Meu irmão, eu vou vir lá de atrás com a maior bola do mundo. Ah, tá de cachumba? Cachumba tá com três bolas. Eu acho que eu ri muito disso numa aula de ciências do sétimo ano. Tá com três bolas. Ah, o pessoal tá flestando por porra nenhuma, né? Meu Deus. Eu preciso de um Minion pra eu dar aquela comida. Pô, tem ali, ó. Não! Não! Meu irmão, eu vou chegar aqui nem um cometa. Ele tá chegando, a bola! Kabum! Falta só tu pegar o Minion. É, pois é. O foda é que os caras tão ali segurando os minas. Sente o B do Nunu! Ah, não. Agora eu vou. O cara eu vou, tem. Qual é o que é isso? O cara é fazer o pedro pra um mato, hein? Uma bola. Matei o cara na bolada, velho. Ah, boa! NUNK! Ai, fodeu! Ah, eu queria virar e comer ela. Tem uma toma. Ah! Vai, 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 mata, mata, mata! Deixa, deixa, deixa eu correr. Foda que eu não dou dano. É, pois é. Aí. É, eu morri, né? Mano, se for pra aí é só falar. Eu vou, hein? Eu vou! Pega aí. Qualquer um! Ih, fodeu! Esse é o foda. Tu só foi ninguém. Infelizmente, eu errei. É agora, hein? Vai, vai, vai pra cima. Vai pra cima, Antiguin. Apenas vai pra cima. Então, vai lá. Gostou, né? Porra, foi o maior boladão que eu dei, velho. O cara tava, porra, desconectado. O cara tava desconectado mesmo? Claro, tomou meu boot. Mano, eu vou chegar que nem um míssil, hein? É, a gente tem visão. Ah, o cara não tomou dano de mim? Fodeu! Eeeeee... Acabou! Cadê? Eu quero... Botar sacanagem. Querendo, querendo. Querendo empurrada. Sente as dancinhas do play. Não, calma. Essa aqui é a minha melhor. Com o pau comendo ali embaixo. Caralho, vagabundo ali mesmo. Tá chegando uma flecha aí, hein? Tem tomar e desconecte. Errou todo mundo. Tristeza. Chegando, vamos ganhar. Agora sai pra cima. Foda que ela também tá vindo pro corpo. Agora eu venho junto. É pianta, é pianta. Não, tem que ser pianta. Ah, eu vou roubar! Chama! Que fodeu, né? Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. E aí você vai dar pulo, tá? Pode dar. Dá o que quiser. Foi burro, hein? Ah, cheio de gente que controla. Outro penta? Não. Mas deu um double aí de bobeira, velho. Caralho, Nunu Aranha é muito bom, velho. Nunu Aranha é muito bom. É muito divertido, né? Caralho, é muito zoado, cara. Tu sai distribuindo bolada. Mano, como vocês estão lá na frente, eu vou começar a bola no meio do mano. Vamos. Cadê, cadê? Alguém vai pular ali? Vai. Otário, eu morri. Não! Eu errei. Eu tô morto. Morri. Fiz nada, fiz nada. Eu errei a bola. Vocês vão acertar, eu já mataram a Catarina, velho. Pô, fodeu, eles vão ganhar, velho. Ah, os caras vão ganhar, cara. É. Olha que eles não tem um tanque também, né? Eu vou fazer a pipa. Caralho, os caras... Os caras gostaram de mim, hein? Qual? É que ele deu penta, né? Ah, mas joga, joga... Joga na linha. Eu vou jogar inteligente, vou jogar adulto. Ih, morreu. Olha aqui, ó. Ela não quis fazer essa parada. Não. Não, ela pega a vida. Pega. Peguei por você, velho. Aqui, ó. Começou. Começou a putariazinha de Ashe. Ó, o cara, eu tô erradão. É assim. É assim que você joga de Ashe, suporte, ó. Tu fica só... Atacando essas porra aqui. Se a Catarina entra, toma ult. Oi, Catarina. Oi. Mano, eu dei muito dano. Eu dei muito dano. Eu batei dois, eu batei dois. Olha que nossos ADCs estão ali, ó. Não, não, ó. Eles estão ali, ó, fazendo a brava. Porra. Eu matei a Catarina nessa palhaçada, velho. Eu matei o mais perigoso pra eles. Quer dizer, a Elise também é piroca, né? Nossa, aí ela tomou de graça, né? Caralho, diguinho. Sniper americano. Parabéns, filho. Parabéns. Eu tô esperado. Eita, como a bola gira. A bola gira. Eita, a bola. A bola. Bum. Apenas... Eu halt de novo. Eu halt de novo, Rotary. O cara morreu. Morreu? Não, mas ele morreu antes de acertar ult ou só passou reta ult? Não vi. Não prestei atenção. Agora é hora deles jogarem adultinho. Acabou. Pô, meu Minion. Nerto, esqueci disso. Dá a bola nele. Não! Eita. Ela vai voltar no meio. Morreu antes. Aí, ó. Não acertei ninguém. Pô, mas a mira deu uma hotplay sensacional. Foi, meu. Tem um deles de vivo ainda. A Catarina. Ó o BD. Ó a moita. Ó a moita. Ó a moita. Ai, ó. Sadia, rato. Cara, tu previu mesmo. Vai, já tem ult de novo. Quem vocês querem? Ó, quero. Mano, tu passou direto. Passei direto? Acertei quem eu queria. Nossa, o galho não leva dano meu, velho. Morremos. A bola. A bola. GG. GG. GG, vitória da PRG. Nesse, porra. Caralho, eu não sabia que tinha Aran contra a BOT. É? Xê, xê, xê. Vai, Arda. Calma aí, calma aí, calma aí. Espera ela voltar à vida. Espera ela voltar à vida. Sacanagem. Eu preciso esperar, mano. Eu quero é ganhar, porra. Ganhar é de Aran, velho. E aí, calma aí, calma aí. E aí, calma aí.